Olá amigos do nosso canal Marco Dica de Carro e Marco Skar, não sei pra qual canal que vai esse vídeo aí Mas esse carro chegou falhando muito, tá? Cliente de São João de Bereti trouxe o carro pra gente aí Nós vamos fazer um diagnóstico, hoje vai ser bem rapidinho, tá? Mais uma informação, mais uma dica pra você aí, ó Cheio de falha aqui, ó, via scanner Pegamos várias falhas aqui, ó, via scanner Ó, voltando aqui, ó Tá vendo aqui, ó, essa peça aqui, ela fica lá dentro do corpo, tá? Tá? É... ali, ó, no conjunto de bomba, da bomba de combustível No módulo de bomba de combustível Essa peça aqui chama-se, o nome dela é o sensor Ou melhor, o regulador de pressão, tá? E ele tava todo entupido, tá? De sujeira Então nós retiramos ele, fizemos a limpeza Não precisou de trocar, tá? O regulador de pressão, apenas fizemos uma limpeza nele Limpamos o copo que tava com bastante areia Trocamos também, ó, o pré-filtro que vem no sistema Esse pré-filtro aqui foi trocado, ó, como tá bem sujo Não adianta só limpar, é... foi trocado Um conjunto Bosch novo, vou te mostrar aqui O que que foi feito ali Estamos aqui, ó, estamos aqui monitorando Agora eu vou te mostrar aqui no carro já funcionando Esse aqui é o manômetro de pressão, tá? Ó, 4 bar de pressão Anteriormente com o refil da bomba de combustível antigo Tava batendo aqui, ó, 6, tá? 6 de pressão, tava errado, tá? E o carro não tinha uma marcha lenta regular, nem nada Então, nós aqui fizemos o diagnóstico preciso Foi trocado, foi colocado um conjunto aqui, ó, Bosch original O carro já deu uma marcha lenta melhor Acabou de armar o eletroventilador agora Aqui, ó, olha lá, o eletroventilador funcionando ali, ó Olha lá, rodando, ó Já tá rodando lá o eletroventilador A pressão e a vazão tá ok Beleza? Agora nós vamos botar esse carro na rua Vamos fazer o teste de rodagem com ele Já que apagou a luz de injeção e a luz de multifunção Já passou em algumas outras oficinas Já veio o cante de outra cidade aqui Próxima, Belfort hoje A gente é São João de Beretim Mas agora nós vamos botar o carro na rua Pra gente fazer o teste de rodagem com esse veículo E você vai acompanhar com a gente aí, beleza? Vamos lá Aqui, ó, foi o refil que saiu, ó Continental, tá vendo? Saiu esse refil aqui, ó Tava arrancando muito, tá? Tava com muito barulho Tem muita areia ali, ó E agora nós colocamos o original Tá bacana, ó Perfeito, perfeito mesmo Vamos desmontar isso aqui agora Vamos botar na rua Esse carro vai fazer um teste de rodagem Aqui, ó Já desmontamos aqui o É... Tiramos aqui o coletor de dimensão todo Tá ok? Retiramos os bicos Botamos na máquina Vou te mostrar a equalização dos bicos Os bicos estavam, ó Ok, não precisou de mexer Mas como é um diagnóstico Nós temos que tirar e testar Tá ok? Que é que nós pegamos aqui, ó Bobina ok Tá? Bobina ok E bobina ok Aqui, a dois Tinha um problema dela Eu vou te mostrar As velas de ignição todas ruins Beleza? Sonda lambda pré-catalizador Trabalhando bacana Colocamos a ferramenta Como você viu lá no início É... A ferramenta pra testar A eficiência do... Catalítica, né? Do catalizador É... Mas não tá entupimento Lembrando que esse carro Já passou em mão de todo mundo Tá? Muita oficina mesmo Muita oficina Só fazer o cara gastar dinheiro Até que ele encontrou a gente Aqui na plataforma E... Depois de ter encontrado a gente Aqui na plataforma E ele vai parar de sofrer hoje Hoje ele vai parar Acaba o sofrimento dele Porque é o diagnóstico correto Diagnóstico preciso Como você viu lá na bomba de combustível, né? E agora Também Finalizando aqui Então A gente sempre fala O diagnóstico certo Com a ferramenta certa E com o conhecimento Então Chega-se a conclusão Resolve-se o problema E o cliente fica em paz Beleza? Só estamos aguardando agora A auto-peça entregar As velas de ignição E uma das bobinas de ignição Tá? As outras são zero Estão novas Aí ó Todas as bobinas novas Zero Essa daqui Vou te mostrar o defeito dela lá Agora Tá? Você vai ver isso aí Agora lá no No scanner Aqui ó Olha as velas de ignição Do carro do cliente Viu aqui? Como é que saíram aqui ó Tudo cheio de flash over Essa amarelada aqui ó Velas sem resistência E aqui ó Tá vendo essa marca aqui ó Isso aqui é flash over, tá? Isso aqui é fuga de corrente Olha lá Fuga de centelho ó Tá? Fuga de centelho Então A centelha estava saindo por aqui ó Beleza? Isso aqui é Vou fazer assim ó Olha lá O escape da centelha que tinha Então o carro falhava ó Furou a bobina de ignição Viu ali? Tá chegando uma bobina Chegando um jogo de vela Eu vou te mostrar Pra fazer o teste das velas aqui É nosso simulador Beleza? Vamos lá Aqui ó Nosso simulador aqui já Já estamos aqui ó As velas de ignição colocadas aqui Tá? Botamos de duas Só pega de duas em duas ali ó Mil rotação Até seis mil RPM na verdade Tá? Vamos lá Vamos ligar aqui ó Vamos botar aqui ó Três mil rotações lá Olha o que acontece aqui embaixo ó Eu vou apagar aqui A lanterna ó Olha lá A centelha vai toda pra baixo É isso Exatamente isso que acontece Por isso que ela fica amarelada Desse jeito aí ó Tá vendo? E em cima onde deveria sair a centelha Sai pouquinho ó Então quando você acelera o carro Não tem a queima suficiente E aí E aí a gente pega uma falha De explosão detectada Porque não tem Quando o combustível É jogado sobre a vela De ignição Pra dar a explosão Ou da câmara de combustão Acontece isso aí ó Pouca centelha Porque ela escapa toda por baixo Olha lá E aí fica esse amarelado Que você tá vendo aqui ó Tá? Aqui a gente não só faz o serviço não A gente mostra pra você Olha lá Vou dar um zoom aqui ó Pra você acompanhar melhor Olha lá a centelha Toda pra baixo ó Velho e curto Baixa a resistência Olha lá em cima Pouquinha centelha Quase apagando Você pisa Pra dar uma queima Pro carro desenvolver O carro não desenvolve nada O carro falha Devido a esses problemas aí Beleza? Então aqui além de fazer o serviço A gente mostra pra vocês Tá? O defeito Aqui não passa nada Diagnóstico preciso ó Vela É bobina de ignição Vela de ignição Troca da Da No review da bomba de combustível Tá? E Fizemos ali também Os testes no catalisador Tá legal? E o carro vai funcionar perfeitamente Vamos que vamos Veículo ligado Não tem mais luz de multifunção Luz de injeção Pagou tudo Beleza? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um testezinho de rodagem Vamos lá Fazer um testezinho de rodagem aí Lembrando que esse carro aqui ó Quando você ia sair com ele Ele travava tá? Ele cortava a aceleração Ó Problema aí ó Resolvido 100% Problema resolvido aí ó 100% tá? Acabou o problema do carro Acabou Vou dar uma esticada aqui ó Aí Acabou Não existe mais isso Solucionado o problema 100% solucionado Vamos dar uma encostada aqui agora Vamos encostar o carro aqui Tá? É Eu já fiz Eu já fiz outros É Testes no carro Só que eu queria te mostrar O carro em movimento O ar-condicionado tá ligado Aqui ó Ar-condicionado ligado Viu ali? Bem fresquinho aqui dentro E foi concluído Mais um serviço aí Com excelência Depois de ter passado por tantas oficinas Não ter feito o diagnóstico preciso Pular o diagnóstico Não se pula o diagnóstico Aqui na Marcos K Nós temos um procedimento tá? Passo a passo Pra se encontrar o defeito E também resolver o problema do carro Lembrando que esse cliente Falaram que tinha que fazer cabeçote Falaram com ele que tinha que mexer na central E não foi necessário fazer nada disso Porque o problema Estava justamente Onde vocês viram ali Em todo o vídeo Em tudo Desde quando chegou o carro Tá? E a solução De 100% Do problema resolvido Bacana? Se você acha que valeu a pena aí Se você tem um carro Desse aqui ó Um Logan Um Sandero Tá? Com esses motores Que equipam também a Nissan Você já rodou tudo Já falaram pra você Um monte de coisa E não te deram Tá? Uma precisão 100% daquilo que precisava De fazer no carro A gente tem a solução aqui Tá ok? Tudo tem um preço Tá? Tudo tem um preço Eu me orgulho muito De fazer o que eu faço Porque eu faço com excelência Eu tô estudando muito Tá? Investindo muito Em conhecimento e ferramentas Pra me tornar o melhor Reparador do Brasil Tá ok? Então como eu sempre digo Não leva o seu carro Em qualquer lugar Vem pra Marcos Car Deixa um like Se inscreve aqui no canal E é só no sininho Com todas as notificações